Olá, nós somos o grupo Kernel Panic e o nosso projeto é Long Default Prediction. Nosso grupo é composto pelo Ismael, por mim, Maria Clara, pelo Renan e pelo Isaac. Nessa apresentação falaremos da descrição do problema, dos nossos dados de entrada e desafios, do tratamento que utilizamos, do modelo desenvolvido e suas componentes de classificador e regressor, a junção do classificador e do regressor, dos resultados e das conclusões. O objetivo do nosso projeto consiste no desenvolvimento de um modelo capaz de prever se um cliente terá condições de pagar seus compromissos financeiros e qual o percentual a ser pago. Isso porque, com o aumento do número de adeptos nos últimos anos, bancos digitais e fintechs necessitam de mecanismos eficazes para mitigar o risco de inadimplência por cliente. O risco de inadimplência é a probabilidade do cliente não honrar com seus compromissos financeiros, seja o não pagamento da fatura do cartão de crédito ou os empréstimos concedidos. O dataset de entrada fornecido possui dados de treinamento e de teste. A base de treinamento é constituída por 105.471 linhas e 770 colunas. Destas, 652 colunas possuem dados do tipo float, 98 possuem o tipo int, duas são features categóricas e 19 delas são do tipo objeto, ou seja, o Python não é capaz de reconhecer o formato. Já a base de teste é constituída por 210.944 linhas e colunas com os mesmos tipos de dados da base de treinamento. A target, por sua vez, é uma coluna contendo números de 0 a 100, indicando o percentual do pagamento que não é quitado pelo cliente, ou seja, a loss. Os principais desafios nesse projeto foram Features contendo valores de tipos diferentes, além da grande quantidade de features, mais precisamente, 770, o que tornou necessário o uso de técnicas de seleção. Além disso, tínhamos um dataset desbalanceado, aproximadamente 80% das linhas possuíam loss igual a zero. Tínhamos muitos dados faltantes, e o nosso principal problema foi a ausência de significados de cada feature. Nosso conjunto de dados era denominado como F1, F2, F3, então, simplesmente, não podíamos buscar na literatura variáveis comumente usadas em modelos de risco de crédito, por exemplo. Os tratamentos aplicados no conjunto de dados foram o preenchimento de amostras com valores faltantes, utilizando a mediana dos valores da respectiva coluna, remoção das colunas contendo dados do tipo objeto, reserva de 30% das amostras de treino para um conjunto de validação, normalização das features com o método Standard Scaler, do SKLearn, e aplicação do parâmetro de Class Weight para um conjunto balanceado nos modelos treinados. Foram treinados dois modelos, um para ser o classificador e um para ser o regressor. No caso do classificador, foi utilizado o conjunto de treinamento completo para determinar se uma observação seria calote ou não calote. Já no regressor, fizemos uma filtragem para este modelo considerar apenas os calotes e assim retornar o percentual buscado. No teste, a base passou no modelo classificador e valores processados como não calote automaticamente foram setados com o percentual zero. Já os casos de calote foram então direcionados ao modelo regressor para buscar o percentual que seria pago pelo cliente. Para comparação de modelos, foi utilizada a técnica de persistência em disco através do JobLib para dump, salvar e load carregar. Para o modelo de Baseline, utilizamos o algoritmo SVR juntamente com os hiperparâmetros kernel linear, PCA 0.4 e C igual a 10. Utilizando a métrica MAI, obtivemos os resultados 0.876 para os dados de treinamento e 0.874 para os dados de validação. Após o desenvolvimento do Baseline, foram realizadas algumas melhorias para a versão final do projeto. Dentre essas melhorias estão a substituição dos dados faltantes por valores da mediana das Features, bem como a não fixação da seleção de componentes para o PCA. Para a implementação do classificador, foram testados dois algoritmos, Random Force e SVM. Os dois primeiros conjuntos de hiperparâmetros foram usados no SVM e os dois últimos exclusivamente nas Random Force. Utilizando a acurácia balanceada como métrica, foi obtido como melhor algoritmo um SVM com kernel RBS. À direita, temos a matriz de confusão obtida para esse algoritmo e abaixo o seu conjunto de hiperparâmetros, bem como a sua acurácia balanceada, 63.54%. De forma similar, foram testados os algoritmos de Random Force e SVM para a implementação do regressor. Os dois primeiros conjuntos de hiperparâmetros foram usados para o SVM e o último conjunto exclusivamente para as Random Forces. Utilizando a métrica MAI, obteve-se como melhor algoritmo um SVM, com kernel RBF e os hiperparâmetros exibidos abaixo. No fim, o MAI de treinamento foi de 4.46% e o de validação 4.35%. Ao executar o nosso modelo para a base de teste e submeter seus resultados no Kaggle, obtivemos um MAI de 2.806. Considerando que essa é uma medida que varia entre 0 e 100 e que nosso baseline havia obtido resultados inferiores a 0.9, conclui-se que o resultado ficou abaixo do esperado para a nossa versão final. No entanto, analisando os resultados submetidos na competição do Kaggle, temos que o primeiro colocado obteve um MAI de 0.43% e o pior resultado foi de 49.25%. Dessa forma, nosso resultado final não ficou exatamente ruim, visto que ele ficou muito mais próximo do primeiro colocado em relação ao último colocado daquela competição. As duas hipóteses que podem explicar o baseline ter melhores resultados são o regressor final está recebendo apenas dados de calote, enquanto os dados de não-calote não são processados e é possível que no baseline a maioria dos dados tenham sido preditos com valores próximos de zero, o que dá a falsa sensação de que ele é melhor. Finalmente, para aperfeiçoar o modelo, uma possibilidade é executar outro regressor com todos os dados de teste. Além disso, pode-se usar outro seletor de features alternativo ao PCA e desenvolver uma rede neural que resolva o problema de regressão. O grupo Kernel Panic agradece a todos pela atenção.